Vou testar a inteligência do meu amigo aqui no Minecraft. Aqui embaixo tem o burrinho do Levi e eu vou testar a inteligência dele. Tá me ouvindo, Levi? Aqui aí, aqui em cima. Eu não, tô não. Tá vendo, né, galera? Tá vendo aqui? A inteligência já tá começando a ser testada. Eu estou em um mapa de puzzle e o Levi vai ter que fazer esse mapa sem a minha ajuda. Eu vou só olhar ele e vamos testar a inteligência do nosso amigo. Será que o nosso amigo é inteligente ou não? Será que o Levi é inteligente? Não sei, não sei. A gente vai testar. Então, galera, comenta aí embaixo o que vocês estão achando desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e bora lá, Levi. Pode começar aqui, já começa agora. Qual que é o botão de start, Levi? É... aqui no chão. Olha lá, olha lá, olha lá. Começou, começou. Olha, esse daqui é o criador do mapa. Esse daqui é o criador do mapa aí, ó. Ó, falou aí pro criador do mapa. É o Simon. Tchau! Tchau, Simon. Aqui, Levi, ó, 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 ó. O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui, Levi? É... start... start... Aí, ó, 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 tem várias. É... start T... start T map. Start T map. O que que é start T map? Começa o jogo, vai logo. Que caia. Ai, caraca! Uhul! Uhul! Começou, começou. Eu vou ficar aqui em cima. Deixa eu dar até uma... Isso aí. Vou até pra não atrapalhar o Levi, ó. Isso aí! Barra Game Mode... Ih, facinho, mano. Ó, achei uma picareta. Calma aí, calma aí, que eu tô no perigo de você. Andar devagar. Aí, beleza. Agora eu só tô olhando aqui no expecteiro, Levi. Vamos ver, vamos ver. O objetivo dele é passar por essa porta. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, tem um policial. Será que esse policial quer? Não sei, hein. Vamos ver. Vai passar essa porta? Tudo isso aí, se é pra passar essa porta. Ó lá, então... Ó, filho... Vou colocar na visão dele. Ó, dá pra ver a visão dele. Não, pode quebrar a parede, sabe? Tá quebrando as regras aí. Eu tô vendo. Não, mas eu... Opa! Consegui o negócio aqui. Tô vendo aí você quebrando as regras. Tô vendo você quebrando as regras, Levi. Mas isso aqui é porque eu ganhei uma picareta. Como é que... Opa! Mas não, não pode, ó. Não pode. Tem alguma coisa aqui. Por que quando você aparece... Opa! Ih, esse daí não sou eu. Não sou eu. Ó, vou ficar aqui. Por quê? Vai pra trás. É que sou eu? Não, não sou eu, não. Ah, não sei, não sei. Pera. Ah, eu acho que é só pra você conseguir subir lá. Entendeu? Subir a primeira vez ali. Hum, já sei, calma. Como você consegue voar aí? Tá de raiva. Aí, boa. O quê? Como que ele fez isso? Ah, eu devia ter olhado antes. Como é que faz? Eu acho que é pra eu apontar no barra, game, mod, advent. Ah, tá. Tem que ser colocado criativo. Ah, eu tô vendo já. Mas o Levi não vai ver. Você que ele vai ver? Droga, ele viu. O que tem aqui dentro? Iron Dog. Gostei. Gostei demais. O que você pegou? Gostei demais. Gostei demais. O quê? Vamos pegar essa porta. Porque eu ganhei uma picareta com Iron Dog. Ah, entendi. A picareta, ele só quebra a porta. Eu não vou pegar nada, não. Pode jogar fora. Não, você vai usar, eu acho. Eu vou usar, porque ele limpou minhas coisas aqui. Ah, tá. Tá, tem um cara aqui meio estranho. Ele troca alguma coisa? Troca sim. Ele troca... Pup, piquitiqui. Nossa, entendi. Pup, piquitiqui. Esmeralda. É... Como é que é? Abóbora. Abóbora. Ele troca abóbora. Ah, abóbora. Olha, eu tô no survival agora. Por que você tá no survival? Eu tô no survival. Uh, consegui. Calma. Tem coisa azul e... Só. Eu tô olhando aqui. E tem uma alavanca. Tá. Porta... Tá, o que que eu faço com isso aqui? Não sei. Deixa eu colocar aqui. Ah, pera. Eu tenho azul. Deixa eu ver. Eu posso trocar 12 pampets. Aí, ó. Ok. Tem uma câmera. Eu tenho que acertar qual é a porta. Caraca, tem um creftinho aqui com o Levi. Aqui tem um baú. Outro baú. Eu preciso de fazer uma chave. Qual dos dois eu pego? O verde ou o vermelho? Levi precisa fazer uma chave. Você já fez a chave? Tem aqui a chave. Só que eu preciso saber qual das duas portas é a certa. Eu tenho uma tinta azul. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu consigo achar. Ah, tá. É só esse mesmo aqui. Como assim? Ah, linda maravilhosa. Crashing Table. Tá, mas eu não posso fazer nada. Esse baú tem um negócio. Esse baú tem outra coisa. Tá. Nossa, beleza. Eu tô aqui dentro, mas eu não posso fazer nada. Será que é porque você tá no... Não, não. E esse baú tem que tá bloqueado? Não, mas eu não posso fazer nada com tinta azul, Pixel. Tá, eu tenho outro baú aí, mas você não pode usar porque você tem que ter a chave, né? Será que você tinha que usar esse ferro? Eu acho que você tinha que usar esse ferro. Você não... Isso, eu acho que não... Era pra você fazer a chave, Levi. O crafting da chave. Eu tô ajudando! Não posso ajudar. Não posso ajudar. A chave se eu não... Ai, Levi, teste de inteligência. Não tem como fazer, Pixel. Teste de inteligência, galera. Ah, pera. Deixa eu colocar aqui. São quatro, né? Deixa eu ver, ó. Tem esse daqui. Não, não tem como fazer. Caraca, não tem... Não, Pixel. Acabou o jogo. Acabou. Tá quebrado. Não, Levi. Não. Tem alguma coisa que você vai fazer. E os outros baús? Você não consegue, né? Não consegue, né? Abrir os outros. Esse baú você consegue. Não, não consigo. Porque tem uma porta na minha frente, né, Pixel? Tem um baú aqui, mas já usei esse baú. Veja, quebrou. Eu sei a resposta. Não tem resposta, Pixel. Você não consegue quebrar a alavanca de cima? Não. Até conseguiria, se eu tivesse no Survivor. Mas eu tenho que estar no Adventure, eu acho, né? Ah, é. Ah, não. Não tem como, não. Porque ela só coloca no ciano. Ou no pink. Ela só pode colocar no pink. Então, Pixel, o mapa tá quebrado. Como é que você vai me ajudar agora? Ó, eu sei o que tem que fazer, mas... Ó, quantos cianos você tinha? Oi? Eu tenho quatro. Não tem como fazer o crafting da chave. Não. Quantos cianos você precisa? Não tem... Não tem como fazer chave. Você tinha pegado o negócio na mão. Pega o negócio na mão. O que você tinha? Ah, outra coisa. Ciano. Isso, isso, isso. Não é um ciano. Deixa eu ver. Dropa ele pra mim. Isso daí é um crafting. Eu acho que você não tá com a textura. E não tá aparecendo. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis. Você precisa de seis ferros. Tá, eu só tenho quatro. Eu preciso do meu ferro de novo, então. Não sei, mas... Do meu, da minha picareta. Eu preciso do meu, da minha picareta pra quebrar essas duas coisas aqui, então. Por quê? Esses daí dão ferro? Exato. Então... Cada um dá um ferro. Então, boa sorte. Então, boa sorte que você precisa de uma... Eu preciso de uma picareta, né, Pixel? Boa sorte pra pegar dois ferros. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Vem aqui, ó. Ó, ó. Eu preciso de dois ferros. Ó. Aí. Vamos lá. Tá, então... Tá, seis. É. Ó, mas espera. Joga aí. Deixa eu mostrar pra você como faz. Joga aquele negócio do Crash lá. Apesar da textura, né? Não, o outro. O que mostra o Crash. Isso. Pega o ferro. Joga só o Crash. Isso. Vai. Agora, é. Quatro ferros. Hum. E dois embaixo no cantinho, tipo... Ó, no primeiro quadradinho... O que ele vai conseguir fazer? Não. Achei. Conseguiu? Achei. Fiz a chave? Eu acho que sim. E essa chave abre... O quê? Nada. Isso aqui é uma chave? Aham. Isso é uma chave. Pega lá na mão. Oh! Tá. Ok. Ele não baixa essa textura, galera. Mas ele não mandou. Ela entra. Não mandou. Ele desativa. Ele desativou. Caraca. Tira da mão. Olha, flecha. Senão que só abriu. Aí já abriu. Já abriu de cara. Então vai lá. Boa sorte. Tá. É aqui? Tá vendo, galera? É teste de que é isso. Vocês estão vendo que ele tá indo pessimamente. Até a prisão ajudou toda hora. Ele tá tirando o meio. Tá tirando o meio do negócio. Olha isso. Meu Deus. Olha. Uh! Consegui. Ih, ganhei uma leve. Cadê? Isso. Aê! Sly, pode colocar onde? Na Redstone. Onde é que tem Redstone? Uh! Uh! Ai, meu Deus. Vai ter que pular e colocar na Redstone. Boa sorte. É muito burro. E agora, Pixel? Não sei. Pula no rosinho aí, do lado. Ah, foi. Agora foi. Se fosse eu, eu iria de primeira. Eu iria de primeira, porque eu sou... Ah, tu ia de primeira. Um milhão de três. Que isso! Sai! Não sei. Nossa, um monte de slime aqui, velho. Sai, sai, sai. Aqui não tem. Ah, você tem que matar. Boa sorte. Então, eu tô vendo. Não, eu tô bom. Eu sou bom, eu sou bom no... Tô vendo. Não, aliás. Aqui na espada eu sou bom. Vai. Vai, vai. Sai. Mói. Mói slime. Mói slime. Isso. Ó, o QI dele tá subindo. O QI dele tá... 15. Ó. Caraca. Pisa no vermelho. Pisa no vermelho, só pra ver. Eu não. Ai, droga. Eu queria ver, meu. Sai! Não, eu pensei... É você que tá errando. É você que tá errando. Eu não tô errando. Não. Aí, galera. Tem que pagarzinho. Um milhão de QI aí, ó. Vem pra cá. Isso. Levisão. Tô vendo, né? Um milhão de QI. Ai, não. Ai, não. Por quê? Que filantragem. Isso é com o porco pra mim, cara. Ai, ai. É o QI2. Ai, mano do céu. Ele tá cada vez querendo ir mais rápido. Ó. Não, não é possível. Opa. Ó. Ó. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Ai, ele descobriu, Daga. Ó. Não. Descobriu, galera. Descobriu. Nice, galera. Nice, 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 nice. Tá, o que aumentou agora, ok? O que aumentou um pouquinho. Foi pra quatro. Foi de... Antes tava zero. Eu não tô conseguindo. Por que eu não consigo pra cá? Por que eu não consigo? Não! Por que será, mano? Por que será, né, Levi? É você que é o dono do ma... Eu tô dando uma olhada aqui. Ah, tá, tá, tá. Já descobri. Já descobri. Qual é? Qual é? Nossa, mesmo se ele tentasse pular por aqui, não tinha coisa, galera. Ele errou. Não, é que que tinha uma parede? A resposta tá aqui, galera. Tá muito fácil. Ó, não. Aí, ó. É aí. É aí. Não, mas... Tava muito fácil, Levi. Nossa, tá muito fácil. Tá muito... Não, hein? Droga. Droga. Droga, droga, droga. Ah, entendi. Eu tava olhando tanto pra baixo que... Vai! E agora? Isso! Ah, droga. Achei que ele ia morrer. Aí. Aí. Sai, Levi. Sai de mim! Ai, que susto, vilas do caramba. Aí, foi. Nice. Você fez isso. Mas agora você tem que voltar pro começo. Sua arma. Você tá tipo... Tira, véi. Boa sorte, senhor Levi Nelson. Calma que eu vou conseguir. Ah, é que é fácil. Não precisa aguentar. Não precisa aguentar. Não precisa aguentar. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ah, eu sei um jeito de mostrar no começo. Rápido. É, é só morrer. Morre, então. Eu não. Eu tô com medo de rejetar, sei lá, alguma coisa. É, é só morrer. Aê. Aê. Pronto, e agora? Não sei. Uh. Tem um parcusão. Parcou, eu sou bom. Olha, eu só tô... Parcou. Olha o meu braço. O quê? O que é isso? Vermelho. Sei lá, só vermelho. É isso. Pra mim é um vermelho. Não. Só tá ficando vermelho. Se você relar, eu acho que no chão, você perde. Tá, mas e agora? Como é que eu... Vamos pôr pra lá. Deixa eu ver. Como é que eu vou pra lá? Calma. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Vai ter que pensar. Ah, eu acho que eu já sei. Ah, ele já pensou e já viu. Acho que ele já sabe a resposta. Não, eu não sei a resposta. Esse é o problema. Você tá pensando... Ah, por isso que você tá pensando... Depois. Ah, tá. Então, não tem como não, Pixel. Tô pensando aqui... Ah, Levi, ó. Dica, tem slime lá embaixo, hein. Não tem como chegar até lá. Titi. Ah, entendi. O slime desaparece. Então você tem que ser muito rápido. Ah, pera. Já sei, já sei, já sei. Você tem que ser muito mais rápido que o chão. Eu estou ligado. Vai. Caraca! Quase! Morreu. Não! Nossa, velho. Você tem que ser rapidão, velho. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Não! Não! Foi quase! Quase! Não, eu tenho que voltar. Tem que voltar, isso. Boa, vai. Vai. Bora, vai. Duvidou conseguir, Pixel. Eu já consegui. Já consegui, Levi. Você conseguiu, já. Eu sou... Eu desisto. Você desiste, então. Quer ajuda? Eu desisto. Quer ajuda? Não, quero. Me deixa lá na pontinha ali, ó. Uma ajudinha, então. Vai, tenta de novo. Vai. Já dei ajudinha. Vai, começa de novo. Vamos lá. E ajudinha? Você vai ver quando chegar lá. Você colocou uma escadinha pra mim, é isso? Ah, uma ajudinha, Levi. Aê. Ah! Passei! Uh! Boa! Passei. Uh! Uh! Eita! Eu nem sei. Eu sei. O que que é isso? Tem uma plaquinha aqui. Opa, tem slime. Tem uma slime. Ó, tem uma placa aqui. O que que é isso aqui? Tem uma placa. Tem uma placa lá com os village, hein? Tem uma placa? Cadê a placa? Você é lindo. Uh! Um slime block igual a um game... Tá aqui. Tá aqui. Slime block, slime... Ah, tá. Block. É verdade, é verdade. Eu não li esse block. Opa, outra. Quanto precisa? É oito? Não sei. O pessoal abrindo os baús pra tirar slime. Não vou tirar, não tirei, não tirei nada. Não tirei nada. Tô vendo aqui, conferindo. Opa. Opa, já vi outro. Tem outro. Então quantos? Oito? Não sei. Aqui já foi. Só... Tem crush em tempo sem fazer... É, tem crush em tempo no meio aí. Pra saber. Ok, esse aqui eu já peguei. Não peguei, não. Pegou? A última. Cadê? Boa. Aê, faz aqui o bloco. Ai, falta mais um. Cadê o nono? Achei. Ele achou mesmo. Nem eu achei. Ah lá? Conseguiu. Foi. Cadê? 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 Já fiz. Ah, nossa. Não. Você coloca no vidro, no lugar do vidro. Ai, que susto. Caraca, ele conseguiu mesmo. Market Stall, número um. O que é Market Stall? Ô moço, o que é você? Reset. Caramba, velho. Agora ficou mais complexo, hein. Reset, por quê? Mas, Levi, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Eu não sei. Estourar. Velho, é o seguinte, Levi. Você até agora tá saindo bem. Comenta aí embaixo, galera. O Levi tá saindo bem? Ó, ele não precisou de muita ajuda de mim, não. Agora tá saindo bem. Eu não preciso de nenhuma ajuda sua, Pixel. É, comenta aí. O Levi, ele é burrinho ou ele é inteligentinho? Tem uma alavanca. Ah, se vire. O que eu faço com essa alavanca? Ah, lá, lá. Eu posso colocar onde? Ah, é o ré de concreto. Onde tem ré de concreto aqui? Mas, Levi, ó, vamos dar uma pausa. E aí, se a galera gostar pra caramba, a gente continua fazendo a parte 2 com o Levi mostrando sua inteligência aí nos puzzles. Inteligente, inteligente, inteligente. Inteligente, inteligente, inteligente. Tá vendo, né? Tá vendo. Então, se vocês gostaram, já sabe, deixe o like, saiu o canal. Comenta aí embaixo se o Levi é burrinho ou espertinho.